Caramba, ela vai abaixando, ela vai levantando até o dia clarear Minha piroca já tá muito dura pra você vir ebolar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Sacode essa porra pro lado e pro outro Peste essa porra pro lado de cá Faz a posição mulher, lá vai chumbo grosso Ela desce na pica, sobe, desce na pica de novo Ela desce na pica, sobe, deixa o bagulho tá ligado? Ela desce na pica, sobe, vai, desce na pica de novo Desce na pica, sobe, vai Atura, ou então atura, falar pra todo mundo Canal que tá fazendo barulho, sabe qual é, né? Ritmo dos fluxos, bagulho é muito sério Eu falo sem gracinha, avisa as pacadela Aquece a bucetinha, ralando com a bucetinha Desce com a bucetinha, tá gostosinho Aquecendo a bucetinha, ralando com a bucetinha Desce com a bucetinha Vai falece pra ela Vai rebolando gostoso na contramão Navinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não para não Tenta de novo que agora dá bom Rebolando gostoso na contramão Navinha safada vai até o chão Dá uma travada, mas não para não Não para não, não para não Esse é o DJ TK Quem tiver outro nós é atropelo Original é só esse aí, hein? DJ TK, porra, atura Obrigado